Atenção! Este vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. Aí, Sérgio! O que a gente vai fazer essa noite, hein? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Ah, mas pelo menos dessa vez eu vou ser o ativo! Não! Sem meter lança, Wush! Sem meter lança! Nós vamos tentar dominar o mundo! Ah, véi! De novo! Vamos tentar dominar uma coisa mais... bosta! Tipo o Brasil, eu sei, vai! Então, vamos dominar o Brasil! Companheiros e companheiras desse meu Brasil maravilhoso, eu prometo a paz mundial! Sexo diário, internet grátis, Nutella de balde, Playstation 4 pra todo mundo e muitas outras promessas que todo mundo já fez aí! Mas eu vou fazer de novo porque vocês acreditam! Vote em mim, meus amores! Eu amo vocês! Já desligou a câmera aí, cara! Cara, me desculpa, mas isso não vai dar certo! O povo não é mais idiota assim! Atenção! Dentro de 5 segundos, assista ao pronunciamento oficial do presidente... Aê, seus filha da puta! Votaram em mim, né, seus otários? Agora, se foderam tudo! Não se foderam! Ai, socorro! Quem mata o ser humano nojento? As coisas pra ele pareciam ser mais fáceis, menos brasileiras Ele era mesmo diferente Era respeitado, poderoso, imbatível Talvez até um herói maior Um herói, um herói, um herói maior Um herói maior, um herói Ô cérebro, o plano não era pra destruir o Brasil? Então, cara, foi só demitir todo mundo do congresso que as coisas começaram a funcionar direito A gente falhou de novo, véi Fala, carniceiros! Eu sou o Cleber Tanídeo, animador dessa bosta Muito obrigado por assistir esse vídeo Se você curtiu, cara, deixa o like aqui embaixo Se inscreva no CarneMuídaTV Sem Limites E também no canal principal CarneMuídaTV E por favor, pega o link desse vídeo, compartilha com um amigo E avisa todo mundo que o CarneMuídaTV tá com um canal novo Sem Limites Então até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu, falou, tchau Cara, a gente não pode continuar assim, a gente tem que protestar, mano Ah, tá de boa, véi Tu tá maluco? Agora a gente tem moradia, ração E aquela rodinha super maneira pra gente correr o dia inteiro, véi Tô de boa Tchau, 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 tchau